bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem-vindos em a mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente sobre e cruz online qual é a melhor classe pessoal beleza bom antes de mais nada já posso que você se inscreva no canal se você não for inscrito já deixa aquele like porque o pessoal esquece deixe né aí também não esqueçam de é simplesmente é ir lá no facebook o oficial 2 e dar um curtir me seguir na minha página também no meu perfil pessoal do facebook e também lá no instagram ponto com barra o do oficial beleza bom galera antes de mais nada vamos apresentar pra vocês aí algumas classes e porque ninguém fez esse vídeo até hoje tá estão vendo aí na tela vou seguir algumas categorias ali das cinco das cinco classes que estão disponíveis na atualização atual é bom como bem o que acontece é é muito simples e fácil tá falar pra vocês aqui que o pessoal geralmente não quer falar essa classe é mais top essa classe não é essa é melhor classe essa não é etc tem sim é o ranger ele não está disponível ainda no no ícaro usam ele brasileiro tá e eu vou tentar dar uma pincelada rápido rapidinho aqui na questão se não ficar escutando aí o personagem gritar que nem uma coisa louca é daí eu vou ter que tirar aqui vou só dar um voltar né porque infelizmente o personagem acaba ficando esses berro ali até o som fica ruim tá mas vamos lá vou tirar só tirar um pouco o som aqui nesse momento porque acaba que fica muito muito alto tá bom então o que acontece é o ranger ele é quebrado mas eu falo dele no final né das categorias eu sei que muita gente pode chegar lá mas não existe é personagem é forte mais forte cara que o personagem ele é quebrado mesmo sabe se sair alguma atualização depois que eu fiz esse vídeo paciência mas até então o ranger que é o tal do art ele é uma mistura de mago com assassino mas eu vou falar no final desse vídeo bom vamos lá onde que entram aqui as categorias vão pegar pelo começo aqui né quando você já clica ali é tem o berserker o berserker cara ele estaria ali como a questão do modo geral tá eu vou falar de pg e pvp tá o o berserker ele é meio que uma mistura de duas classes tá ele é a mistura do assassino com o guardião porque porque quanto menos menos vida tem mais dano ele dá ele tem mais dano que o guardião e tem mais defesa que o assassino aqui não tem tanto ataque né é falei isso ele tem mais ataque que o guardião e mais defesa que o assassino aquele não tem tanto ataque enquanto o assassino né e não tem tanta defesa quanto o guardião e ele é um quebra galho para tudo do pvp no x1 o berserker ele geralmente vai tentar ali é ter um quebra galho ele vai servir meio que para tudo assim sabe ele tem uma boa defesa ele pode tentar com o guardião mas depende muito das guilds que o pessoal foca nele geralmente o pessoal quer tentar um pouco mais porque tem inveja no guardião ele vai fazer mais defesa e já vai ter um dano maior que o guardião quais são os counters do berserker tá tanto no x1 quanto no um acervo que ele vai fazer qualquer papel do beijar porque o pessoal não quer saber de matar bicho cara como o o pvm que é o player versus monstro o zerker ou berserker ele vai dar um dpn muito bom só que não é um dp um dpn não um dps muito bom só que não é um dps tão alto quanto o dps e um assassino de um ranger de um arqueiro de um mago mas é um dps aceitável quanto menos vida ele tiver mais dano ele vai dar e quanto mais tempo ele tiver no pvp ele vai estacando ali ele vai ser auto bufando entendeu então ele vai ficando cada vez mais forte é aquilo quanto mais tempo em batalha mais forte o berserker fica então tem que ser morto rápido o que que é complicado do berserker cara berserker assim digamos entre os counter né ele consegue matar é mago consegue matar ele é um assassino entendeu ele pega ele vai lá e mata é o óbvio né só que contra guardião ele já leva ali meio que alguns problemas contra ranger a mesma coisa contra o príncipe fica segurando a mesma coisa que demora muito essa questão mas ele consegue matar tá ele é meio que uma classezinha assim é bem legal na questão do dano só que não é tão overpower quando você falar o cara vai falar não claro que depende de certo mas vamos pegar pessoas que têm a mesma habilidade que daí talvez um crítico saia a mais para o berserker ou não entendeu ele já é é mais lento assim não é tão lento quanto o o príncipe é o sacerdote vou chegar falar em ou quanto guardião ele tem uma mobilidade boa só que não é tão ágil quanto o próprio assassino ou contra o próprio ranger beleza o guardião cara é o post ambulante né o guardião cara esse cara aqui é full defesa ele é o cara que mais tem defesa no jogo ele vai servir só para trancar você precisa deles nas dg no pvp do x1 é de novo ele consegue counter a um assassino consegue counter a um berserker só que ele vai demorar muito para matar porque é um personagem que não tem dano e se você quiser fazer um guardião com dano olha é um cara não é o foco do personagem entendeu só que é muito lento no x1 no massivo cara é um personagem que precisa ele vai carregando vai tancando e o dps vem atrás comendo um wizard ali um assassino vem que vem o ranger o arqueiro vem que vem destruindo tudo né ele não tem dano então assim não espere ser o cara que vai ficar matando geral de guardião você vai ser só um post parado ali você não vai morrer mas vai ficar vivo na medida do possível se aquela tiver um príncipe melhor ainda tá o que que ele não consegue counter a cara é dando mágico crítico é muito complicado para o guardião é tancar então assim se vier contra um berço muito alto não tem como entendeu já a questão de dano físico ele de um zerker de um assassino o guardião consegue não dá ele fica lá parado então ele serve para levar porrada o guardião não tem muito o que falar tá ele não tem muito ataque o foco dele é mais defesa hp beleza o tal do assassino cara o papel que corta dedos né tem uma excelente mobilidade tem muita magia de controle para o x1 entendeu mas para dano em área já não é tanto ele é focado no x1 e cara contra mago e contra sacerdote o bicho embaçado super hiper mega master chato tá então assim ele consegue aconterar muito bem essas duas classes porque são classes que já não tem muita defesa e também outros assassinos é uma classe que não vai fazer muita coisa é no massivo mas no x1 ele tem graças a mobilidade ele tem que se movimentar muito ali na um pvp de 20 versus 20 50 versus 50 até encostar alguém e desviar das skills em área dos feiticeiros até aí beleza chegou encostou a matou o papel dele é matar essas classes mágicas e novamente daí assassino contra assassino né essa eu acredito que o assassino ele seria a terceira classe melhor do jogo tá eu já vou explicar porque calma porque ele não é tão quebrado mas a movimentação dele cara e um o golpe que ele joga as pessoas para cima no x1 então cara é extremamente chato então se ele grudar em você pegar mano já era só que de novo é que você faz assassino com constituição você acaba é perdendo um pouco de dano né que seria o dps dele não é uma classe tão é visada assim ah vamos fazer assassino e tal né é para fazer as danjos etc mas cara no x1 quer fazer fazer um só quer fazer x1 e fazer o pvp maroto cara você vai ali extinguir mais contra é berserker e guardia você vai provavelmente ter um pouco mais de dificuldade a não ser que você realmente consiga ter é a habilidade ali porque não é uma classe fácil vai ter uma mobilidade gigantesca só que porém nessas classes que consegue tancar você que vai ser problemático a segunda classe extremamente op chata pra caramba é você ser doce cara o segundo poste do jogo porque tem muito healing não tem um dano tão absurdo mas cara faz praticamente tudo no jogo sozinho inclusive é a essência do jogo ele quanto o guardião que é o tanker são as duas classes que você precisa ter no game cara o cara que cura toda pt você vai precisar ter esse cara no massivo ele é extremamente útil entendeu então é cura 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 só que como ele não tem um bolso de dano tão grande o pessoal já nem foca ele entendeu pessoal fica lá para matar os dps do mais então consegue ter uma dinâmica é um pouco melhorada que é o sacerdote tá é uma clássica que se vira muito bem sozinha no jogo isso às vezes pode ser até uma questão que pode é o pessoal falar é mas é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é um personagem ali que é extremamente é não chega ser egoísta porque ele precisa realmente dos outros né mas é muito interessante ter é o sacerdote aí como a a segunda classe mais op do jogo da segunda mais forte tá mas por que que o assassino sendo que o assassino chega e mata o sacerdote né porque o que acontece cara sacerdote ele vai se curar sacerdote no pvp contra mago na questão do x1 cara ali o sacerdote consegue porque dá né desbalancear o wizard o sacerdote ele não tem tanto dano então contra um 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 guardião por ter cura é só um pvp demorado contra o berserker por não ter muito muita mobilidade é mais parado é como se fosse um guardião só que com cura e contra o assassino que é melhor nem tentar ver o que é assassino se você é sacerdote ah mas eu mato um assassino cara parabéns você tem um dedo não tem problema porque é o rei dos debuffs o rei do o rei dos buff e consegue ter então tipo pelo sacerdote ter essa essa questão de conseguir fazer muito é muito forte nessa questão então por isso que eu acabei considerando ele é só nessa parte do pv cara o e do pvp ele tem algumas vezes que o que imobiliza só que no massivo que você coloca ali mano parece que os cara não morre mano é tão imortal cara não sei que chega ali o assassino pronto frito cara mas você se não já vai morrer então tipo trocar um por um bom né não enxerga muito amor ao sacerdote e a corte esquivar a corte a cais mais forte o tal do feiticeiro mesmo isso ele é que vocês fizeram aquela classe que tem uma mobilidade boa e consegue dar um burce muito alto então assim cara foca um dano mágico e é claro tenta dar uma equilibrada com com aí porque é a classe e pra matar entendeu ela é o assassino mágico sabe seria mais ou menos por aí entendeu assassino é dano físico e o mago dano mágico então a classes com mago consegue matar ali o guardião consegue fritar é fritar é o berserker mas é claro depende de mão mas mesma de e coisa no x1 cara é óbvio que vai vencer quem tem mais dedo é sempre a mesma coisa entendeu só que a modalidade de de dano do berço do feiticeiro cara é bizarro quando enquanto você precisa de três quatro magias pra ou habilidades com o berserker com o assassino o assassino nem tanto né você dá uma só com o com o mago é muito estranho isso tem um burst muito grande é claro que a outra classe também papel tem uma mobilidade não tão grande quanto o assassino né e de novo é feiticeiro toma counter de assassino mas consegue ele é bater no guardião bater em outro feiticeiro bater em um berserker é essa a questão é bem interessante e bem legalzinho também nessa nessa iniciativa tá não sei se seria o certo acabar falando isso agora a classe aí é tem mais uma coisa que que seria o mágico que ainda não tem essa classe é uma mistura de um mago com sacerdote cara porque tipo é muito bizarro as as magias de dano que tem essa classe entendeu no no pv é no pvp massivo no x1 sabe tipo é um mago tem uma mobilidade cara igual do mago só que tem uma umas esquil assim que perseguem o outro personagem cara que é muito bizarro se parece que é um mago com uma mistura de sacerdote porque se cura entendeu cura os outros e cara as esquil não tem parece que não tem é que se em tempo de para você castar as magias então é muito bizarro cara seria aí muito forte porque é uma a classe que ninguém foca no meio da batalha e ela consegue bater se cura e ainda matar mais que o sacerdote que ele é muito bizarro assim sabe tipo é muito é muito doido cara muito doido muito louco e é claro a classe mais quebrada e roubada né não poderia deixar de falar dela que é o próprio é render né que seria aí tecnicamente o arqueiro tá ele é a mistura do mago então você pensa assim cara você pega o dano do mago que a classe que mais tem dano no meio dos mmfg e aí você mistura com o assassino assassino porque porque ele bate de arco e bate de luva pra perto a pessoa chega perto ele dá uma porrada pessoa voa longe e ainda nocauteada cara então é muito bizarro porque é uma classe de dano mágico entendeu é uma casa de dano mágico tanto é single target quanto o dano em área ao é né é área off né é efec e você fica pensando assim cara como é que pode uma classe misturar a classe da assassino tem mais defesa com o assassino e ainda colocam o dano do mago cara é muito quebrado é muito bizarro tem uma mobilidade muito boa não é tão móvel quanto assassino mas cara o burst de skill e a velocidade sem um cast de skill é muito insano cara claro toda classe tem sim os golpes carregados o berserk é o que mais tem golpes carregados né mas é insano tanto que no x1 quanto no massivo os rangers são os que mais matam cara é bizarro claro tem um mago com seu dano em área e tudo mais etc sabe mas o mago para fugir tem um dele é um colar né das habilidades de treta de teleporte muito grande e cara você consegue matar sacerdote você consegue matar guardião você consegue matar o berserker você consegue matar é a magia com ranger tipo qual que é o counter do ranger claro ele não é tão não tem tanta defesa quanto um guardião não tem tanta defesa mas cara pensa ranger versus guardia tem mais dano que o guardia vai morrer o guardia é é digamos um berserker cara que bate a grande distância entendeu então assim tem mais dano que berserker tem mais dano ou equivalente ao assassino tem mais defesa que tem mais defesa que o assassino entendeu tem o dano igual do mago só que tem mais defesa que o mago é muito bizarro claro não tem a cor do sacerdote mas o sacerdote ele não tem tanto dano assim então tipo é muito quebrado pelo menos até então tá sendo assim é claro que a game flip pode sim chegar e nerfar aqui porque vai ver que o povo vai reclamar que a classe está quebrada etc 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 aí no no pvp massivo no x1 sempre vai ter a mais é dedo mas imagine pessoas que tem é dedo para jogar e a mesmo set mesmo dia deu só o simples fato de você ter habilidade que cantera de de perto e você se afastar já era entendeu porque se consegue é talvez perder só para o assassino por questão de mobilidade mas aí é aquele que nocaute a primeiro já era porque existe essa questão se o assassino nocauteia outro assassino ou ranger já era entendeu mas tem classes que tem vantagem beleza e para resumir aqui fazer um resumidão do que você quer saber mas a classe mata isso cara o dps dela é de todas as classes assim de de baixo para cima o que que vai ser vai ser guardião o sacerdote e o berserker assassino magician wizard ranger a questão de defesa vai ser vai ser assassino que é o que menos tem defesa depois vem o feiticeiro que é o mago né wizard depois vem o ranger arqueiro daí vem o magician o sacerdote porque ele tem buff entendeu por isso que tem um pouquinho mais de defesa e daí o top lá o guardião na questão de defesa utilidades cara a santíssima trindade sempre vai acabar ganhando infelizmente eu acho que acabaram deixando o game assim né é o guardião tem pouco dano então ele tem muita defesa ele consegue demora demais também mas ele consegue bater e matar assassino por exemplo né isso é muito legal mas ele só consegue fazer esse cara ele dura na batalha só que não no x1 não vai conseguir ele fica no x1 ali só contra um assassino e se você não fizer constituição cara não tem como entendeu o berserker é o 880 ou ele mata ele morre né o berserker ele vai conseguir matar assassino vai conseguir duelar contra o guardião ali daí é claro tem mais dano que o guardião mas não tem tanta defesa mas ele pode vir a matar o guardião porque depende se o guardião conseguir contra ele com o knockdown mas o berserker também a mesma coisa porém é contra mago e feiticeiro aquele que conseguir derrubar primeiro mata então ele tem vantagens ali mas também ele pode por ser dano mágico na existe isso e pode ser muito chato a ficar batendo em sacerdote com o berserker já contra o ranger cara ou contra o magista o berserker contra ranger berserker contra magista se ele conseguir acertar os knockdown beleza mas o ranger só tem que manter a distância e se o berserker chega perto leva soco na cara é muito bizarro leva soco leva chute da tipo vai cair então é muito não que o mago não possa matar o berserker wizard mas o berserker chegou encostou no mago acabou entendeu é muito complicado então berserker teria vantagem contra o assassino vantagem contra o wizard wizard né contra o mago o mago teria vantagem contra o próprio guardião né que é o dano mágico ali e também é vantagem contra outro feiticeiro vantagem contra o berserker por questão de manter a distância importância tá então tem essa questão também assassino bora né como já falei ao contrário perde não é que perde pessoal mas assim tem desvantagem contra berserker tem desvantagem contra ranger tem desvantagem contra o guardião contra o berserker contra o ranger contra o magista tá mas ele tem vantagens contra o magista também contra o wizard e contra o sacerdote já o ranger teria desvantagem aí acho que só contra outro ranger também cara porque tipo ele é mistura do wizard e do assassino então né teria desvantagem contra o berserker eo guardião só que cara pelo dano que ele tem do wizard que bate nos dois é bizarro então então tem realmente essa questão eo magista é a mesma coisa tem vantagens contra o berserker contra o guardião contra o wizard por causa que ele se cura e tem dano peça um cara que tem dano no do wizard e tem a cura do sacerdote e o outro que tem o dano do wizard e tem o dano do assassino cara é muito bizarro cara é muito insano entendeu mas tá aí né fica aí essa categoria final né fica aí a minha minha nota porque ninguém teve coragem ah você tá falando cara é minha é o que eu vi de análise dos jogos aí tanto do raiders of icarus quanto o icarus online divine existe sim o icarus divine online né dessas questões do ranqueamento da classe tá em questão de dps em questão de dano vem nessa escala personagem mais quebrado infelizmente realmente cara é o ranger depois você vem ali na questão de pvp do x1 e do massivo lembre cada classe é cada classe mais um ranger ele é tão bom nenhum quanto na outra que nem o assassino é bom para o x1 mas no massivo cara ele é muito papel no massivo você vai pegar para dano o próprio wizard entendeu wizard no massivo nosso cara é muito dano em área então tipo é bem legal sabe bem maneira assim então é isso é espero que vocês tenham gostado do vídeo até a próxima e fui não se esqueça de curtir compartilhar deixar seu comentário se vocês não concorda deixa a lista de vocês mas não xing e xingamentos então não xingados então xingados então xingados então xingados 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 Obrigado.